Em Vila Pouca de Aguiar está a decorrer uma oficina de trabalho com artesãos que se dedicam à construção de instrumentos de cordas como guitarras. É aberta ao público e hoje recebeu a visita de alunos do agrupamento de escolas local. A guitarra é sentimento. Tal como nós, depende do momento. Entre a música e a poesia, foi assim que estes alunos começaram a manhã. Trocaram as aulas teóricas pela prática. Vêm descobrir como se faz um instrumento de cordas. Aprendi a colar uma pecinha lá dentro. O que eu gostei mais foi ali em colar. Aprendi alguma coisa sem ser matéria? Sem ser teórico, não é? Sim. E alguma coisa que eu, se quiser, posso tentar conseguir fazer. Uma coisa, um ensinamento prático, não é? Sim. São alunos do agrupamento de escolas de Vila Pouca de Aguiar. Passam uma manhã com o mestre artesão José Cardoso e com outros lucieres, ou seja, artesãos que se dedicam à construção de instrumentos de cordas. No nosso país não há tanta tradição na formação nesta área. É o abrir portas da nossa oficina e do nosso processo e acho que é sempre bom, não é? No meu caso, que sou professor de História, acho muito interessante que eles possam comparar instrumentos medievais, como esta sanfona que temos aqui, ao meu lado, o alaúd, que são instrumentos que já não se fabricam comercialmente, que são pouco usados, mas que fazem parte da história, dos momentos de diversão da Idade Média. E outros mais contemporâneos. É o caso de José Cardoso, que cria vários tipos de cordofones para músicos amadores ou profissionais. A paixão por esta arte levou-o a escrever um livro sobre a construção de uma capanissa. Reside no Alentejo, mas voltou atrás dos montes para mostrar a estudantes e outros curiosos as peculiaridades do ofício. E esta partilha do conhecimento com essas crianças é também um dos objetivos que eu tenho aqui para Vila Pouca, que é tentar arranjar uma rapariga ou um rapaz para dar continuidade a esta ofícia. Gostava. Eu gostava muito. Eu fabrico vários instrumentos por encomenda. Fabrico colelés, cavaquinhos, guitarras portuguesas, violas de fado, campaniças, muitas, guitarras clássicas, muitas, e tudo por encomenda, tudo personalizado normalmente, não é? Porque quem vem ter comigo quer um produto diferenciado. Cada guitarra é diferente, cada cordofone é diferente? Ainda que eu tentasse, não conseguiria fazer o mesmo duas vezes. Durante todo o mês de outubro, há uma exposição de cordofones destes artesãos e oficinas de trabalho com o Luthier José Cardoso na Biblioteca de Vila Pouca da Guiar. A entrada é gratuita. Legenda Adriana Zanotto